Fala galera, beleza? Aqui é o Guto22, eu estava um pouco sumido dos vídeos e eu resolvi gravar agora que eu recebi um mouse da Zoe, o EC2B E como eu sempre usei o EC2, desde o EC2E, depois eu mudei para o EC2A e agora eu estou mudando do EC2A para o EC2B que eu recebi da Zoe esse mouse Então ontem eu fiz uma stream, mais ou menos de uma hora e meia, jogando um pouco de DM e depois eu falei um pouco do mouse na minha stream Então por isso eu vim aqui agora postar esse vídeo para falar para vocês como que é o mouse EC2B, o que eu senti, os prós e os contras Bom, em primeiro de tudo, como vocês podem ver aqui embaixo do mouse, diferente do EC2A, que tinha um pé grande aqui e um pezinho grande aqui O EC2B tem quatro pezinhos pequenos, o que isso muda? Para mim o mouse ficou mais rápido Eu não sei se é porque eu tenho quatro pezinhos em vez de dois grandes ou se é porque os pezinhos são de silicone Esses pezinhos aqui são muito bons, a maior diferença que eu senti do EC2A para o EC2B são os pezinhos que fazem com que o mouse deslize muito rápido Então para quem usa Sense um pouco mais baixa, o EC2B é muito bom por causa disso O mouse é muito liso, ele fica muito liso no mousepad E eu tenho um mouse que é mais control, eu tenho o GSR e mesmo assim o mouse desliza muito bem Outra coisa legal que o mouse EC2B tem, ele tem esse botão aqui que você pode mudar o polling rate dele Então ele está em 1000 Hz, eu posso mudar ele para 500 e 125, diferente do EC2A que você precisava desplugar do PC e depois plugar segurando o mouse 4 e tal Então isso ficou muito mais fácil Outra coisa interessante também é que ele tem o botão de DPI aqui embaixo Quando você aperta ele, ele não muda a luz do scroll O scroll veio sem luz, isso para mim é bom, eu curto esse scroll preto, eu acho melhor Outra coisa, o sensor do EC2B é o 3360, é um sensor mais novo que o 3310 Muitos pro players que jogam lá fora, como eu já falei na stream, eles não quiseram mudar Eles ainda continuaram com o sensor 3310 E eu entendi por quê, porque realmente muda um pouco Quando você muda do EC2A para o EC2B, você sente uma diferença Principalmente quando você vira o mouse muito rápido, parece que a mira sobe um pouco Então com o tempo você se acostuma com isso Mas eu acho que muitos pro players lá de fora não quiseram passar esse tempo de costume e tal Mas eu mudei faz mais ou menos uma semana e já estou curtindo bastante Por que Zoe, né? Já faz, sei lá, uns 6 anos, 7 anos que eu uso o Zoe, desde o EC2Evo Eu saí do mouse da Microsoft antigo, aquele 3.0 e fui para a Zoe E desde então eu nunca mais mudei de marca, eu sempre gostei muito da Zoe, os mouses duram muito E pra mim, eu acho que a Zoe nessa marca de periféricos é a campeã Então, como eu falei, a grande diferença mesmo que eu senti dos mouses Foi os pezinhos que fazem com que o mouse fique muito mais liso no pé O mouse dá um controle maior pra mim ou pra outras pessoas que usam Sense mais baixa Tem outra coisa também, o scroll dele ficou mais rígido, então ele buga menos Eu não buguei nenhuma vez ainda, tipo, vocês que pulam no scroll De vez em quando vocês podem pular sem querer se o scroll bugar Esse scroll do EC2B é mais firme e parece que buga bem menos, tá? Outra coisa, o botão do mouse 2, eu achei ele mais sensível Esse é um contra que eu achei, por quê? Algumas vezes durante o jogo, principalmente no começo, quando eu comecei a usar o mouse Eu apertei várias vezes sem querer Então eu ia fazer um smoke, por exemplo, saia com o botão direito sem querer Eu tava de USP trocando no pistol e ele tirava o silenciador no meio da trocação Então, com o tempo você se acostuma, né? Você deixa o seu dedo do mouse 2 mais leve pra ele não clicar Mas pra quem joga com os outros mouses, pode ser que no começo clique bastante vezes aí no mouse 2 sem querer, tá? Então, no final é isso Eu acho que o EC2B é um excelente mouse Pra quem procura um mouse de qualidade, pode confiar É um mouse mais caro mesmo, mas a qualidade dele é superior Então se você está procurando um mouse pra ficar aí 3, 4, 5 anos Compre o EC2B ou o EC1B, pra quem tem a mão maior Mas é um mouse excelente, tá bom? Valeu galera, espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo Tchau, tchau